olá galera tudo bem com vocês esse é o primeiro vídeo do canal espero que vocês gostem vai deixar no like se inscrever no canal e espero que vocês gostem desse vídeo né E aí E aí E aí Vamos ver mais para o vídeo E aí 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 O que é isso? 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 E esse foi o vídeo de hoje? O que é isso? O que é isso?